Começou hoje, oficialmente, a campanha para as eleições municipais de 2 de outubro. A impossibilidade de empresas financiarem campanhas muda o cenário da disputa, que também deve acontecer nas redes sociais. A urna eletrônica permanece, mas o caminho para o candidato conseguir votos está bem diferente. A campanha que inicia hoje terá 45 dias, em vez de 90 como antes. O tempo da propaganda na TV diminuiu de 45 para 35 dias. O horário eleitoral terá 20 minutos diários e apenas para os candidatos a prefeito. A propaganda dos vereadores será feita ao longo da programação. Os muros pintados com o nome e o número dos candidatos estão proibidos. Nem eles, nem faixas, cartazes, cavaletes, pendurados em postes ou paradas de ônibus. Nada que use os equipamentos urbanos da cidade está permitido. Melhora com certeza, né? Porque na rua essas placas é um problema, né? Torna mais justo para o eleitor, já que não é todos os candidatos que têm verba para pagar uma candidatura com anúncios pagos. Eu, por exemplo, não paro para olhar na placa. Eu prefiro assistir a ver o candidato falar qual é as propostas deles. Eu prefiro assim. A este cientista político, a principal mudança é o fim do financiamento de campanhas por pessoas jurídicas. As campanhas se tornam milionárias e assim acarretam que o candidato tenha que arrecadar mais verba para poder financiar a sua campanha e consequentemente ele assume compromissos com as pessoas que estão financiando esta campanha, né? É bem provável que uma grande parte desses candidatos assumam compromissos com as pessoas que financiam as suas campanhas. A ideia de tornar a campanha, assim, muito mais sóbria, talvez seja que as pessoas venham a discutir política e não tenham apenas uma visão publicitária dos políticos. Segundo o TRE, a propaganda nas redes sociais como Facebook e Twitter e no WhatsApp está permitida, mas não pode ser paga. Eu acabei de ser adicionada a um grupo de um candidato, pré-candidato a vereador de Porto Alegre, um grupo no Facebook. Qual é o procedimento do eleitor? O que o eleitor pode fazer se ele não quiser participar desse grupo aqui? O eleitor, toda a mensagem eletrônica, seja SMS, WhatsApp, Facebook, tem que estabelecer meios, o candidato ao adicionar, primeiro, ele tem que, a adesão tem que ser espontânea, a pessoa tem que ser convidada e aceitar participar. Não pode comprar números de telefone e adicionar. Se, porventura, um cidadão for adicionado num grupo desses, o candidato, para ser lícito a essa forma de atuação, ele tem que estabelecer meios de descadastramento dos eleitores. O cidadão, ele pode fazer um print screen, estabelecer e levar uma zona eleitoral em que vai ser estabelecido um processo em que o candidato, uma vez demonstrado a sua responsabilidade, por cada mensagem enviada, ele será multado em 100 reais. O que é isso?